Acontece que eu nunca beijei e nem nunca fiquei. É isso aí, meu querido. Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. E aí, guerreiro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo. Como você viu aí na introdução, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o relato, o depoimento desse rapaz aí que diz ser BV e virgem. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso, ver o que a gente pode falar aí de conselho pra ajudar esse brother aí, melhorar a autoestima dele. Mas hoje eu vou aprofundar nesse vídeo. Deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? E olha só, rapaziada, vamos ter respeito nos comentários aqui embaixo, beleza? Vamos debater os argumentos, mas com respeito. Como é CBV e virgem com apenas... Apenas não, né? Que já é muita coisa, né? Tipo, já é meio adulto, porque... É aquela frase, né? Por que você não já beijou, por que você deixou de beijar ou você vacilou? Eu acho que eu só vacilei, ou não sei. Acontece que eu tenho 20 anos, cara. 20 anos eu faço no mês que vem. E mês que vem, falta só esse mês. Sim, a gente tá em 2022. Esse vídeo não é antigo. Óbvio, não é que não é antigo. Mas assim, acontece que eu nunca beijei. E nem nunca fiquei. É, tipo, eu acho que eu sou um fracassado por causa disso. Assim, bem lá no fundo a pessoa sente alguma coisa, sabe? Nossa, cara, você tem 20 anos e nunca beijou ninguém na vida. Será se com 40 você vai beijar? Será se com 21, 22, 23 você vai beijar? Então isso é o maior medo. É o cara chegar a 30 sem beijar. E assim, eu perdi as esperanças desde que eu tinha 15 anos, cara, sabe? 15 anos, eu já perdi esperança. Porque quando a pessoa se acha feio, não tem ninguém que ache bonito. É bem difícil você encontrar alguém e dizer, ah, você é bonito. Né? É bem difícil. Ou seus amigos falam pra te zoar. Claro, existem pessoas muito mais feias que eu. Provavelmente você deve ser feio, mais feia que... Brincadeira, mano. Tamo junto aí, né? Bom, vamos lá então, rapaziada. O que a gente pode dar de conselho pra esse brother aí? Como vocês viram, né? Ele tá passando aí por essa questão aí de autoestima. Enfim, porque ele nunca teve... Nunca ficou com uma garota e tal. Então vamos dar uns bons conselhos aí pra esse brother. Cara, pra início de conversa, eu acho que, por exemplo, ele tá muito melhor do que um rapaz jovem, assim, da idade dele, que começou a vida cedo, né? Relação íntima e tal. E por não ter muita instrução, enfim, acabou tendo um filho muito cedo e de repente caiu fora. Enfim, eu acho que ele, no caso, tá muito melhor. Porque ele tá tendo tempo de se educar melhor, de aprender melhor sobre isso e não cometer esse erro, né? De acabar tendo filho muito cedo. Então só por isso, pra mim, cara, ele tá bem melhor do que um cara que começa a ter relação íntima cedo, né? Que não toma cuidado e acaba tendo filho e caindo fora. Mas a parada é a seguinte, cara. Eu acho que esse brother é o tipo de homem que ele ia se beneficiar muito conhecendo a Red, porque a gente fala muito aqui sobre autorresponsabilidade, sobre você assumir o fardo de você ter que evoluir na vida, de você crescer como homem. Então, assim, com certeza, se ele tomasse mais controle da vida dele, principalmente em relação a crescimento pessoal e relacionamento mesmo, eu tenho certeza que esse cara ia ter muito a melhorar. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. Mas enfim, vocês viram aí o rapaz dizendo que ele nunca beijou e tal. E a gente sabe que existem muitos outros jovens assim nessa situação, que às vezes o cara tem ali uma questão com autoestima, se sente meio deslocado, não se sente pertencendo aos outros, e é uma garotada que tá aí procurando ajuda, né? Então vamos dar uma ajuda pra essa rapaziada aí. É muito importante entender, reconhecer, que assim, ter uma autoestima baixa tá muito relacionado à pressão social, a ficar se comparando com outros rapazes, de repente com os rapazes populares e tal. E óbvio, também tá associado, assim, a pessoas que criam expectativas, assim, fora da realidade, né? Então muitos jovens, eles acabam se comparando com outros, entendeu? E assim, eles não vão ter o valor interno próprio deles, eles vão basear o valor deles pelo que eles enxergam em outros homens. E assim, é até legal você enxergar outros homens pra você se inspirar, tá ligado? Pra você ver, assim, um cara que de repente tá crescendo na vida, tá evoluindo, criou um negócio digital, algo do tipo, você se inspirar nesse cara pra você crescer. E não você ficar se comparando só pra se colocar pra baixo, tá ligado? E claro, o fato dele não ter, enfim, uma vida romântica aí, bem sucedida, isso não devia ser parâmetro pro cara se definir como um homem de alto valor ou não. O que esse brother tem que fazer é, assim, ver o que ele tem de força, tá ligado? O que ele tem de positivo, quais são os pontos fortes dele. E assim, por hora, deixar um pouco esse negócio de romance, de namoro de lado, e focar no crescimento pessoal, brother. O cara tá indo atrás dos objetivos dele, imagina se esse brother aí começa um negócio digital, vira um próximo fenômeno aí do marketing digital. É isso que esse cara tem que fazer, focar no crescimento pessoal dele, porque é daí que a autoestima vai surgir. E é isso, esse cara tem que focar, meu irmão, tem que entender também que, por exemplo, as mulheres, elas se atraem por quê? Por um cara confiante, por um cara liderante, um cara que tem qualidades masculinas, é óbvio que tem a questão do lookismo, é óbvio que tem também a questão da estética. Mas, inclusive, isso, esse brother com certeza pode dar uma melhorada, principalmente se ele começa a gerar aí uma grana, tendo aí alguns infoprodutos rodando no marketing digital, ou trabalhar como afiliado. Enfim, e fora isso, ele pode desenvolver essas características aí, se tornar mais confiante, liderante, enfim, melhorar as características masculinas dele. Então, o foco desse brother tem que ser, o foco desse brother de qualquer rapaz que está nessa situação, tem que ser justamente em evoluir, tá ligado? Em crescimento pessoal, tanto fisicamente, né, puxando ferro e tal, como mentalmente. Então, é isso que esse brother tem que fazer. Ele tem que dedicar o tempo dele aí, uma boa parcela de tempo, ao crescimento pessoal. Vai para uma academia, vai puxar ferro, assiste uns vídeos no YouTube aí para ver como é que monta uma dieta, dá uma melhorada, até na estética, dá uma melhorada na aparência, tá ligado? Assiste uns vídeos aí de cuidado pessoal masculino. A questão de estilo também, aprender a se vestir melhor, não é comprar roupa cara, é comprar roupa, brother, que vista bem, que tenha um bom caimento. Melhora também a comunicação dele, tá ligado? Vai aprender o inglês, vai aprender a investir, seja mais disciplinado, aprende sobre marketing digital, porque essa que é a parada, quando você investe em você mesmo, você se torna mais confiante e a sua autoestima melhora e automaticamente o cara vai se tornar atraente para mais mulheres. E olha só, rapidinho, você está sabendo que agora a gente tem uma área de membros aqui no canal, na qual você pode ter acesso a vídeos exclusivos, você vai ter prioridade para eu responder os seus comentários, você vai poder mandar no canal escolhendo um tema para eu fazer um vídeo aqui, e você vai mandar nessa parada aqui, meu irmão. E fora isso, você vai ter acesso a live exclusiva só para os irmãos do canal. Então, se torne um membro do canal clicando no botão aqui embaixo, beleza? E óbvio, também é importante você procurar se cercar de caras assim, que estejam na mesma pegada que você quer de evoluir, tá ligado? Porque são caras que não só vão servir de combustível assim, e um vai puxar o outro para cima, tá ligado? Vocês vão formar um grupo para vocês evoluírem. O que um rapaz nessa situação não pode fazer é justamente o que ele está falando ali, de ficar assim nessa busca por validação externa, e achar que ele só vai ter algum valor quando alguma mulher for apaixonada por ele, ou coisa do tipo, tá ligado? O que ele tem que fazer, meu irmão, é parar de buscar validação externa, porque isso não faz bem para a autoestima, né? Na verdade, isso faz até mal para a autoestima. O que ele tem que fazer, meu irmão, é focar no crescimento pessoal, em se desenvolver como homem, melhorar, porque com certeza a vida dele como um todo vai melhorar. Então é isso, eu espero que esse vídeo chegue nesse brother aí, que ele foque no crescimento pessoal, no desenvolvimento, porque com certeza a vida dele vai melhorar. Aí só não vai se apaixonar pela primeira que aparecer também, meu querido. Tenha juízo, não seja ingênuo, não seja inocente demais. Se você quer ser homem é melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo, discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui! Deixe seu comentário aqui embaixo,